Música Saudações a você que está assistindo a DEC TV Esse é o Conexão Teológica Nós estamos em uma série de programas sobre as virtudes Nós já falamos de três delas, as virtudes teologais A fé, a esperança e o amor E hoje nós vamos começar das quatro virtudes da série que nós estamos fazendo As quatro virtudes cardeais E hoje nós vamos falar sobre prudência Como nós vamos falar das quatro cardeais, não é por isso Mas estamos entre quatro amigos O Tiago está conosco, o pastor Gilberto, Edivaldo Estamos juntos para debater esse tema tão importante Para vocês começarem a debater Eu vou deixar uma base, provérbios Primeiro capítulo de provérbios, os quatro primeiros versos Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel Para aprender a sabedoria e o ensino Para entender as palavras da inteligência Para obter o ensino do bom proceder A justiça, o juízo e a equidade Para dar ao simples prudência E aos jovens conhecimento e bom ciso Me parece que esses quatro versos são sobre prudência E o que vocês entendem como prudência? Vamos começar pelo Tiago, convidado mais novo Isso Primeiramente eu gostaria de cumprimentar todos os capazes de São Jesus Privilégio gigantesco para nós Eu gosto muito do conceito do reverendo pastor José Carlos de Souza Que ele diz que a prudência é a virtude Que nos leva a fugir ou evitar Tudo aquilo que julga ser fonte de erro, perigo ou engano Ou seja, é uma sabedoria em prática Que me leva a calcular os resultados Os possíveis riscos de uma decisão ou de uma ação minha Talvez esse seja o conceito mais amplo da palavra prudência E é tão interessante porque Se a gente pensa em prudência A gente pensa também na imprudência Eu acho que o trânsito Já havia de regra E as estatísticas mostram que A maior causa de acidentes fatais Acidentes no trânsito É a imprudência A pessoa adquire conhecimento Para tirar uma carteira Ela passa por um processo Psicológico, teórico, prático Ela aprende Ela tem conhecimento Ela tem ciência Mas na prática Se ela não agir com prudência Se ela for uma pessoa imprudente Ela pode causar transtornos irreversíveis No trânsito Então eu vejo que a prudência Ela é o que você está dizendo Ela é a prática do conhecimento Do entendimento É o bom se fazer No momento em que se necessita dela É muito legal essa discussão Eu penso assim Saber o que fazer É importante Isso é conhecimento Agora saber como fazer Ou como não fazer Eu posso escolher Eu estou caminhando Atravessar a rua Quando está vindo um carro Eu tenho a opção de atravessar essa rua Claro que tem Mas eu não vou atravessar Porque é perigoso É imprudente Então eu gostei disso que o Tiago falou E a gente vai na origem da palavra A prudência que nós conhecemos Na nossa língua portuguesa Ela vem do latim prudente E ela traz esse significado aí De previsão Sagacidade É um alerta Eu posso ou não fazer Eu estou passivo ou não De uma consequência Então a prudência Ela vem orientando E vem resguardando a gente De um monte de coisa E a orientação da palavra de Deus De provérbios Excelente Muito bom Então parece que é uma sabedoria Para agir Essas virtudes Nós estamos estudando É um debate teológico É uma conexão teológica A gente faz uma conexão Das ideias Que vem até de outras áreas Do conhecimento Filosofia, por exemplo E traz para a teologia Esse conceito na filosofia Ele vem Antes de Platão Antes de Platão até Mas assim Os registros mais amplos De Platão E ele chamava de froneses É uma Uma sabedoria Mas não é uma sabedoria Que reina É uma sabedoria Que governa Ele usa esses termos Ele usa esses termos E Aristóteles vai Depois de Platão Ele vai sistematizar a coisa De um jeito No seu debate Com seus alunos Ele vai sistematizar Essa froneses Froneses como Uma espécie de sabedoria Que vem da razão Na hora de agir É daí que vem O conceito Do próprio Santo Agostinho Santo Agostinho Que falou Dessa froneses também E depois São Tomás de Aquino São Tomás de Aquino Traz uma Ele traz até Em forma de uma frase Que ele usava Com muita frequência Recta Ratio Agibilium A reta razão De agir Então a prudência É através do conhecimento Que eu tenho Das coisas Pelo conhecimento Que eu tenho Pela sabedoria Pela reta razão É sabedoria Reta razão Eu vou agir Então ao contrário Do que o senso popular Às vezes traz Sobre prudência Aqui a gente Entende prudência Como uma inação Às vezes Não ele foi prudente Não fazendo Mas isso aí Não tem nada a ver Com prudência Prudência tem a ver Com atitude Então é a reta Razão de agir Então Você pode se abster De agir Isso é sabedoria Às vezes Mas quando você Está falando de prudência É uma ação Feita Baseada Na razão Na sabedoria Então é uma sabedoria Para agir Aproveitar nesse gancho Você falou dos gregos Eu admiro A filosofia Gosto E não é à toa Que a gente estuda A filosofia Já citou aí Dois Paita filósofos Entre os filósofos Dessa época Havia uma discussão Que a prudência Auxilia a razão Eu achei essa frase Muito legal Que a prudência Auxilia a razão A razão É você agir Com a lógica Com certeza Com o conhecimento De causa Mas muitas das vezes Não é só porque a gente Tem o conhecimento Que a gente vai agir certo Muitas das vezes A gente age errado E quebra a cara Então a prudência Nos auxilia Nisso aí A tomar decisões certas E agir de forma correta Em favor do próximo Nós vamos falar de novo Que tudo que nós fazermos Biblicamente falando Nós não fazemos Para nós mesmos Nós aplicamos isso No próximo Até o não Ele precisa ser analisado O não pode ser Uma resposta positiva Para alguém Que está precisando Alguém Muita gente não tem Principalmente Nessa geração de hoje Eles não estão Nem todos estão preparados Para ouvir o não E o não pode ser Uma forma De uma ação Da prudência A gente vai caminhando E vai formando Alguns conceitos interessantes Eu agir com a razão Tendo equilíbrio emocional Quer ver com isso Eu não agir precipitadamente Eu não agir Não, eu pensar Ajustar Peraí Qual os riscos Da ação que eu vou tomar É por isso que o apóstolo O Paulo faz uma Analogia muito interessante Um paralelo muito interessante Quando ele escreve A igreja de Éfeso No capítulo 15 Versículo 15 Ela diz assim Vede prudentemente Como andai Não como nércios Ou seja Não como alguém Insensato Como louco Remina o tempo Porque o tempo Do Senhor está próximo Jesus O Senhor está próximo Ou seja Ele está dando Um conselho Para ele de Éfeso E faz uma comparação Entre a prudência E a insensatez Ou seja Aquele que era nércio E muito interessante E muito interessante Para todos nós E traz essa ideia Platônica De ação A prudência Tem a ver Com a forma de agir Veja prudentemente Como andais Peripateu Andar Você Tomar decisões Dar passos Um após o outro Baseado No que você sabe Sobre Para onde você está indo Onde você quer chegar Prudentemente Como andais Então É preciso saber agir Provérbios capítulo 4 Versículo 7 Diz assim A sabedoria é a principal coisa Portanto Adquire a sabedoria E com toda a tua aquisição Adquire entendimento Adquire prudência Parece que é um pacote Eu busco o conhecimento Eu busco o entendimento Eu busco a sabedoria Eu busco Me saber portar Mas no momento Em que eu sou Confrontado E preciso aplicar Todo o meu conhecimento Toda a minha sabedoria Aí que entra a prudência Tem um provérbio chinês Que diz que melhor É aprender com o erro dos outros Do que o seu próprio erro E é interessante Quando você analisa assim Porque todos nós Somos confrontados Diariamente Seja no seio familiar No colégio Seja na faculdade Ou até mesmo Na empresa que você trabalha E você precisa então Ter essa prudência De como agir E nós estamos vivendo Como o pastor já colocou aqui Uma sociedade que Ela está quase entrando Em uma anarquia Onde os poderes Estão sendo confrontados Onde os direitos Estão sendo violados E o que está faltando Então Na sociedade brasileira E nós como cristãos Como formador de opinião Nós precisamos entender isso É colocar esse botão Vou chamar de botão De prudência Isso começa lá No alto escalão Por que? É como saber portar Diante das adversidades Diante dos problemas E a gente tem percebido Que o exemplo Que deveria vir de cima Não está vindo O exemplo Que deveria vir Dos formadores de opinião Não está vindo Porque o Brasil Se a gente não Cultivar Esses pontos Que nós estamos falando aqui Que são Os pontos cardeais Da boa vivência Da sabedoria bíblica Da sabedoria milenar Porque o que nós estamos falando aqui Qualquer religião Seja das mais antigas As mais novas Vai perpassar isso aqui Uma pessoa prudente Quando você pensa Numa pessoa Religiosa Uma pessoa que é instruída Na palavra de Deus Você pensa numa pessoa Que sabe se portar Uma pessoa que sabe Agir naquele momento Em que todos Perdem a cabeça Aquela pessoa Ela se porta com prudência Ela é um divisor de águas Então não adianta A pessoa Adquirir conhecimento Adquirir sabedoria E no momento De aplicar isso Ele não aplicar É aquilo que eu falei Do trânsito Pode ou não pode Passar o sinal amarelo O sinal amarelo É um sinal Que eu posso avançar Ou não posso Fica essa questão Que tem muitas pessoas Que acham que pode Passar no sinal amarelo Pode passar no sinal amarelo Melhor não Exige atenção As duas palavras Estão tão ligadas Sabedoria e prudência Que Salomão Escreve no livro de Provérbios Capítulo 8 Versículo 12 O seguinte Eu A sabedoria Habito com a prudência E acho ciência Nos conselhos Ou seja As duas coisas estão ligadas Elas caminham juntos A sabedoria E a prudência Que é uma ação Cautelosa Pensada Bem decidida Pautada em risco E ganhos E prejuízos Eu tive a oportunidade Hoje Hoje pela manhã A gente estava Num evento Aqui na cidade de Caratim Eu tive a oportunidade De aproximar De uma pessoa Bem próxima De nós De um irmão Que estava com a gente Lá Não vou citar o nome Por uma questão de ética Mas Eu falei com ele Assim Coube falar Dentro da ocasião Que a gente estava Comentando o assunto E vendo alguma situação Ele veio assim Eu vejo que muitas pessoas Ficam nervosas Irritas Eu falei Eu dei uma frase Esses dias agora Aquilo que te irrita Te domina É impressionante Se você ficar irritado Com alguma coisa Ao ponto de você ficar Estressado com aquilo Se não tiver sabedoria E se não souber O que fazer Com essa sabedoria Você é dominado Por isso Então é nesse É nesse ponto Nesse ápice Que entra a prudência Eu tenho a opção De fazer ou não A partir do momento Que eu tenho o conhecimento Que eu sei O que eu tenho que fazer A prudência vai me prevenir Opa Isso aqui é legal Fazer ou não Eu posso ou não Volta no sinal amarelo Aí Pode passar ou não É por isso que Salomão O homem mais sábio Antes de Cristo Ele Ele Começa esses provérbios Aí Ele vai dizer Para quê É para aquela sabedoria Que ele tem Dividir um pouco Daquilo E no verso 4 Ele diz que é para dar Ao simples Prudência Mesmo quem não tem A sabedoria Como hábito E Todas as virtudes Têm a ver com hábito Eu acho que Isso é O básico Da nossa discussão Aqui Mesmo quem não é Amigo da sabedoria Quem Tem preguiça De pensar E tal É o que Ele está chamando De simples Aqui Pessoas que não Não tem Esse domínio Da sabedoria E ele Ele fala que Até essas pessoas Podem adquirir Prudência Um conhecimento Porque Razão Todos têm Precisa ter Uma razão Reta Para agir Nas palavras De São Tomás De Aquino Então É por isso que Salomão Ele escreve Esses provérbios Todos Ser equilibrado E não Precipitado Seria algo No sentido Tem um Para cada dia É 31 Já não é à toa Quando você falou De ser equilibrado Repete Ser equilibrado Mas não Precipitado Eu lembrei de um versículo Até Está aqui Pronto O próprio Jesus falou isso Portanto Olha o que Jesus falou Jesus estava enviando Seus discípulos E ele falou Mateus 10 16 Eis que vos envio Como ovelhas Ao meio De lobos Portanto Sejam prudentes Como as serpentes Olha a comparação Que ele faz Prudentes Como as serpentes Inofensivo Como as pombas Ou simples Como as pombas Com algumas versões Olha aqui Que Jesus está comparando A prudência Ou volta A sagacidade O ato De discernir Esse caminho Que é bom Ou não Isso aqui não tem Nenhum problema Não vou ofender Não vou escandalizar Não vou fazer Pronto É essa análise Esse hábito Esse comportamento E quando a gente vai Observar o comportamento Animal da serpente Era um animal Que ela só dá o bote Só toma uma ação Desde que ela tenha certeza Que vai alcançar Aquele alvo Então ela calcula Pera aí A distância Onde eu estou O tempo O comportamento Da presa Para assim Tomar uma atitude Tem a ver com a prudência Uma frase que tem virado Um jargão Que as pessoas têm de dizer Melhor é ter paz Do que ter razão Tem pessoas que estão dizendo isso Virando quase que um jargão Que às vezes Pode ser que seja E pode ser que não seja Por quê? Porque a prudência Ela não me impede De debater É isso que a gente precisa entender A sacacidade Ela não me impede De debater Uma pessoa prudente Não é uma pessoa Que engole sapo Que não coloca a sua opinião Não se expressa A gente precisa entender isso Uma pessoa prudente É uma pessoa que fala Na hora certa É uma pessoa que age Na hora certa Talvez não seja o momento De eu chamar a atenção De alguém Mas isso não vai me impedir De chamar a atenção Dele depois Isso é prudência Por exemplo Alguém diz Que um verdadeiro líder Elogia em público E corrige No particular Bem pensado isso Mas ele corrige Ele não deixa de corrigir Porque senão O que acontece Quando eu não corrijo Um mau funcionário Eu vou desprezar O bom funcionário Eu vou perder O bom funcionário E vou entrar Num caminho Que não é Um caminho legal Para uma empresa No ambiente familiar Tem coisas que acontecem No ambiente familiar Que é falta de prudência Você vai perceber Certos conflitos Entre casal Certos conflitos familiares Faltou prudência De alguém Deveria ter falado Deveria Mas não naquela hora Não naquele momento Ou a forma A forma Exatamente A prudência Não é se omitir Mas é agir Da forma correta Em tempo correto Eu me recordo Que uma certa feita Eu recebi um conselho De uma liderança Que ela falou assim Tiago Tudo tem que ser dito Verdades tem que ser ditas Mas ela tem o jeito certo E o tempo certo De se falar Prudência está aí Eu entender O tempo certo Para falar E a forma correta De expressar Aquela verdade Duas coisas Que eu destaco aqui O Tiago E o Edvaldo Falou uma coisa Muito importante Sobre isso aí O deixar de falar Eu me torno omisso Isso aí Eu não posso deixar de falar Mas o excesso O excesso de franqueza Também é pecado Porque eu acabo ferindo A integridade de alguém Nem tudo que eu sei Que é verdade Eu posso falar Olha bem Nem tudo que eu sei Que é verdade Por exemplo Alguém vem fazer Um gabinete comigo Um gabinete pastoral Eu sei que aquele verdade Eu vou expor Então eu não posso Só que Alguns conselhos A gente precisa Não ser omisso Porque senão Eu vou causar Um mal muito grande E outra coisa Que eu destaco É o seguinte Eu aprendi isso Com um amigo Que eu trabalhei Durante um tempo É um amigo Uma pessoa próxima O Donatinho Donato Costa Ele me falou uma coisa Uma vez que eu gravei isso Edivaldo Isso é muito importante O que você falou Quem quer paz Precisa estar preparado Para a guerra Parece que é algo paradoxo E de fato é Mas se eu quero paz Eu tenho que estar preparado Para a guerra Não tem nenhuma paz Que não é forjada Com guerra Não tem nenhuma E para isso Precisa ter muita prudência Precisa ter muito peito Para enfrentar isso aí E precisa correr atrás Não pode ser Não pode fugir Esses pontos aqui É uma discussão Muito boa Isso aqui Muito bom É provérbios 8, 5 Entendei ao simples A prudência E vós loucos Entendei de coração O verso 12 Eu a sabedoria Habito com a prudência E acho Ciência dos conselhos Habito com a prudência Sabedoria e prudência Moram juntos Então Tem pessoas que Se portam como sábios Mas quando você vai olhar As atitudes Passa longe de atitudes Que alguém sábio Pela lógica aqui De provérbios 8 É alguém prudente A sabedoria e a prudência Moram juntas Então Se alguém quer ser sábio Deve saber agir Deve saber reagir O que é mais difícil Do que agir Reagir é muito mais complicado Dependendo do seu estado De humor Do seu estado de espírito Dependendo Se você estiver naquele dia mal Reagir é um negócio complicado Mas o sábio Ele é prudente Ele sabe Se comportar Qual seja a situação Nós precisamos Dar uma pausa Para um breve intervalo E a gente já volta Falando Sobre essa virtude Tão essencial Que é chamada Pelos filósofos De mãe das virtudes A virtude da prudência Uma verdadeira história de fé Renúncia Desafios E conquistas Você irá se emocionar E extrair lições extraordinárias Da biografia De um dos mais expressivos Líderes do movimento Pentecostal No estado de Minas Gerais Recomendada por Influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes De uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto Com a qualidade CPAD Voltamos com Conexão Teológica Estamos numa série De virtudes Já falamos Das teologais E hoje Estamos falando Da prudência A nossa primeira Virtude cardinal Abordada aqui Espero que você Nos acompanhe Nas próximas Três Nos próximos Três episódios Da série Hoje nós já falamos Bastante sobre a prudência E o Edivaldo Estava com Um texto No gatilho Para a gente Começar Esse segundo bloco Seria bom O apóstolo Paulo Escrevendo aos Efésios No capítulo 4 Já foi citado Efésios aqui Ele diz assim Portanto eu O preso do Senhor Rogo-vos que Andeis como é digno Da vocação Como foste chamados Com toda a humildade E mansidão Com longa Namidade Suportando-vos Uns aos outros Em amor O que me faz Agir com prudência É o carro-chefe É a virtude Teologal Que nós falamos Por último Que é o amor Se eu amo o Tiago E não concordo E discordo De algo que ele me fez Ou de uma ação Que ele fez Contra mim O amor que eu tenho Para com ele Vai me fazer Ser prudente com ele Porque eu não quero Ofender ele naquele momento Ou eu não posso Chamar atenção Não quero envergonhá-lo Naquele momento Então eu vou Ouvir o que o Tiago fez Eu vou Reprimir aquela ação Que o Tiago fez Para comigo Mas isso Como nós já dissemos Não vai me impedir De um momento Falar com ele O que eu senti Mas naquele momento Eu vou ser prudente De não perder Quem sabe Uma amizade de anos Quantas amizades Não estão sendo perdidas Por prudência Eu tenho dito Que tem pessoas No presídio Que são pessoas Maravilhosas Mas por um momento De imprudência Acabaram indo para lá Por quê? Porque a imprudência Ela pode ser algo Que não afete você Naquele momento Pode ser algo pequeno Mas pode ser algo Tão grande Que vai se tornar Inreversível na sua vida Você não vai conseguir Reverter aquela imprudência Que você teve Naquele momento Isso leva a gente A pensar No senso comum De novo Às vezes A prudência Ela é confundida Com a cautela E assim Porque você adia Uma ação Que precisa ser feita Isso pode configurar Ambas as coisas Ou cautela Ou prudência Se você Se você Só adiou Essa ação Para um tempo Depois Um tempo oportuno Que é a hora De agir E você agir Isso é prudência Se você adiou E nunca mais vai agir A esse respeito Isso é uma cautela Excessiva Que pode ser chamado Até de outros adjetivos De omissão mesmo Então é um problema A prudência É Fazer É agir Agir no momento oportuno Como o Tiago disse O oposto dela Seria o agir sem pensar É Agir precipitadamente Ou seja Sem calcular o risco Sem calcular O que pode ocorrer O resultado daquilo Seria o oposto De agir prudentemente E é isso que o apóstolo Paulo Voltando lá No capítulo 5 Versículo 15 A carta dos Efésios Está dizendo Olha Não faz como os Nércios Pensa Calcula É Tem a sabedoria Na prática Porque O convertido O cristão É A partir do momento Que ele Passa a caminhar Com Cristo As virtudes Vão se desenvolvendo Nele Via de regra É assim Porque É o velho homem Que é Escravo do pecado Que Suprimiu as virtudes O pecado Trouxe vícios No lugar das virtudes Então É lógico Há filósofos E até teólogos Como Tomás de Aquino Que não crê Que o homem Nasce Virtuoso Mas Deus Criou o homem Virtuoso Você Você vê no jardim Deus dando a Adão Tarefas que exigem Virtudes Um homem sem virtudes Não realizaria as tarefas Que ele foi incumbido De realizar E você vê na escritura Deus Condenando o homem Quando ele age Irracionalmente Né É chamando a atenção mesmo Depois a gente pode até citar Alguns desses textos aí Então a prudência É É uma virtude Que Via de regra Quem anda com Cristo Há algum tempo Deveria ter Né Visto que tem a mente de Cristo Né Por que que parece Que alguns não tem É Eu ouvi uma Eu ouvi um amigo Né A gente tem muitos amigos A gente A gente vai ouvindo Versas, histórias E por aí vai Se fosse falar Nós ia virar o dia Noite Um mês, dois E por aí vai Mas ele me falou um negócio Uma vez Ele falou assim Muito interessante Ficou É Nunca age nos extremos Olha que inteligência Bacana Né Que alguns Poderiam até chamar Hoje Uma inteligência emocional Muito avançada Que tem a ver Muito com prudência Mas não é É Se você estiver muito feliz Você pode dar uma resposta Precipitada Se você estiver muito triste Você pode dar uma resposta Para machucar alguém Então Eu não sei se vocês já tiveram Essa experiência Quando a gente pede a Deus Sabedoria O que que vem pra gente Quando a gente pede a Deus Sabedoria Problemas pra você resolver Vem dificuldade Que através da dificuldade Você vai desenvolver a sabedoria Deus vai desenvolver isso em você Que Deus não é igual Por exemplo Uma cena do Matrix Não sei pilotar helicópteros Agora eu já sei Não é assim Então você tem que desenvolver Pra quê? Pra ficar como exemplo E pessoas que estão à sua volta E falam assim Puxa vida Olha a obra que Deus fez Esse é o testemunho Então Quando a gente desenvolve Quando o Espírito Santo Quando o próprio Deus Desenvolve Quando a gente pede sabedoria E vem problema A forma que a gente vai lidar Com esse problema É a prudência É tão interessante Porque nós somos forjados São Tomás de Aquino diz Que ninguém nasce com virtudes E se a gente for pensar A grosso modo A gente vai concordar com ele Eu sei que Deus Ele coloca inato em nós A essência dele Mas com o advento do pecado E por se multiplicar a iniquidade A ausência do amor A ausência dessas virtudes Elas vão ficando cada vez mais escassas E a presença das coisas negativas Do ódio Do rancor Da mágoa Da anarquia Vai surgindo cada vez mais cedo Na mente do ser humano Eu com 11 anos de idade Eu era muito mais inocente Que uma criança de 7 anos hoje Devido ao quê? Devido a informação Devido ao conhecimento Devido ao ambiente Que essa criança de 6 a 7 anos Está sendo criada hoje Nós não tínhamos um smartphone Nós não tínhamos Nós não éramos bombardeados De tanta informação De tanto saber Saberes humanos E essa influência geral Que nós estamos passando Não era tão marcante O que você falou é interessante Porque o sábio vai dizer Que é melhor estar na casa do luto Do que onde há festa Porque o luto faz você refletir A festa Às vezes desliga A sua razão Você pode tomar uma decisão Precipitada Tanto quando você está feliz Ou quando você está triste Mas o que é interessante A gente notar aqui É que toda essa gama De conhecimento Que o Senhor vai nos forjando Vai nos dando Que é fruto do Espírito A paciência Se eu estou pedindo paciência Porque vai haver problema Vai haver circunstâncias diversas Mas o domínio próprio Que é o fruto do Espírito Um dos gomos do fruto do Espírito A gente vai entender Que esse domínio próprio Ele está bem ligado também A prudência Eu me dominar naquela hora Tanto positivamente Como negativamente Eu saber me posicionar Com não ou com sim Isso é prudência É quando eu tenho Um domínio da situação Por mais Confrontosa Dificuldade que eu esteja Enfrentando naquele momento Mas com o meu domínio próprio Eu vou saber Sair daquela situação Sem causar mais transtorno Sem elevar o nível Daquela confusão Equilíbrio emocional Equilíbrio emocional Eu não agir Nem com muita raiva Nem com muita alegria Eu ter esse equilíbrio Entender Controlar minhas emoções E tomar uma decisão Que seja racional O salmista Lá no Salmo 32 8, 9 Ele está escrito assim Diz o Senhor Instruir-te Ei Te guiarei no caminho A seguir Os meus olhos Estarão sobre ti Para aconselhar-te Não sejas como o cavalo Ou a mula Que não possuem compreensão Mas precisam ser controlados Com o uso de freios e rédeas Caso contrário Não poderiam obedecer Outro Salmo 73, 21, 22 Quando meu coração Estava amargurado Meu íntimo Curtia a inveja Era eu Insensato e ignorante Minha atitude para contigo Era semelhante A de um animal Irracional O salmista Ele percebe Que quando ele curtia Um vício Como a inveja Que é um vício terrível Ele percebe Que ele era Como um animal Irracional Ele tinha razão Mas não usava Então era Ele estava Numa situação Pior do que Um animal E aqui no Salmo 32 O Senhor Ele adverte Que a gente não pode Agir Como animais Irracionais Ele cita que o cavalo Anula Não possui compreensão Então isso tem que ser guiado A gente tem A nossa razão Para nos guiar A gente tem A nossa bússola Nós cristãos Nós Que Servimos ao Deus Da verdade Ele nos deixou Instruções Para uma boa vida Então Não justifica Agirmos Irracionalmente Como a gente Está debatendo aqui Veio esse assunto De agir Irracionalmente A prudência Quando ela falta É essa impressão Que dá Esse cavalo Falta de controle Falta de controle Quando falta prudência A gente parece Muito com Alguns bichinhos Aí Adjetivo Identificam Então a prudência É uma virtude Essencial Quando alguém Se autodenomina Ou é reconhecido Como cristão É uma virtude Que não pode faltar E Sendo uma virtude A gente Tem que bater Nessa tecla Eu não sei Como é A nossa Nossa audiência Mas a gente tem que bater Nessa tecla Para ficar Um pouco mais Clareia muita coisa A virtude É como Aí eu vou Eu vou trazer Coisa Informação Mais Que não é tão teológica Assim Mas Tem filósofos Que compararam A uma montanha Por exemplo A nossa caminhada De vida A uma montanha Subir É mais difícil Do que descer Mais complicado O caminho Da virtude É subindo Dá trabalho Ser alguém Virtuoso Dá muito trabalho Precisa de muito esforço E Os vícios São descendo Então Não agir É caminhar Em direção Aos vícios A inércia É caminhar Em direção Aos vícios Aí começa Pela preguiça Não agir Aí depois Vem inveja Vem essas coisas todas Olha como é que é muito mais complicado Subir a montanha E É isso mesmo A metáfora é perfeita Porque vício E virtude São hábitos Aristóteles dizia isso Né É E Tanto um quanto o outro Se aperfeiçoa No hábito Né A virtude é aperfeiçoada No hábito Eu sou virtuoso Hoje Amanhã Eu serei mais Conforme eu vou praticando Se eu perder o hábito Mais omisso Eu vou ficando No passar do tempo É Isso é muito fantástico Aristóteles falava Isso aí Que a repetição É a mãe de todas as habilidades Quanto mais eu Eu treino e ler Eu vou ficar melhor Quanto mais eu treino e falar Eu vou ficar melhor Quanto mais eu treino Em ir na academia E puxar o peso Eu vou ficar Mais marombado E por aí vai Isso é hábito Isso é a força do hábito E é assim mesmo E a nossa mente Ela é movida por esse hábito O nosso cérebro Ele precisa disso Ele precisa ser motivado Precisa ser treinado Em fazer coisas boas Gostei dessa colocação Que você fez Joás Com relação a essa subida E descida E eu falo isso Com a experiência A subida é muito difícil A descida Em alguns pontos Ela é mais difícil Que a subida Mas o mais difícil Entre a subida E a descida É manter lá no topo O mais difícil Porque você vê Muita gente construindo Construindo, construindo Chega lá em cima E agora Desce de novo Não sabe o que faz Essa oscilação Ela é muito complicada O que é mais difícil Para nós seres humanos É manter esse equilíbrio Aí nós voltamos no domínio Manter o equilíbrio É uma das coisas mais difíceis É uma tarefa Extremamente difícil Para nós seres humanos Por isso nós precisamos Da ajuda de Deus A ajuda do Espírito Santo Em nós Principalmente na prudência Porque nós somos Tendenciosos A esse grupo aqui Eu gosto Esse aqui eu não gosto Se a gente for olhar Essa tendência aí Com relação a prudência Eu aproximo desse E distancio desse Na tendência humana Mas quando eu olho Na tendência de Deus Jesus aproximou muito mais Dos pecadores Do que dos religiosos Vamos dizer assim Entre aspas Quem quiser entender De outra forma Que entenda Mas Jesus se aproximou Muito mais Daqueles que eram Desprezados Pela sociedade da época Porque ele não era vigilante Porque ele não era prudente Claro que não A missão dele É exatamente isso Ele veio buscar E salvar O que estava perdido Agiu com muita prudência Com a mulher pecadora Vai e não peca mais Com o Zaqueu Desce Que hoje tem salvação Na sua casa E mais uma série De coisas aí Então ele agiu com muita prudência Com muita sabedoria E deixou esse exemplo Para nós Ele entra numa vila De samaritanos E é praticamente expulso Daqui a pouco Você está vendo ele Desviar a rota Que ele estava fazendo Para ter oportunidade De pregar Para uma samaritana Uma mulher samaritana No Oriente Médio E depois ele é convidado Pelos samaritanos Para ir Então é prudência Ele passa ali Dois dias A Bíblia diz que ele passa Um período de tempo Não fala a memória aqui Ele passa ali um período de tempo E eles vão dizer Para aquela mulher Olha Nós conhecíamos de você Falago Mas agora nós estamos Vendo e estamos Conhecendo Então Jesus Ele entra em lugares Que através da prudência E a prudência gera frutos A prudência gera frutos Ele chegou naquele diálogo Naquele debate Com aquela mulher Respeitando aquela mulher Ele não chegou dizendo Tu és uma pecadora Não Chama seu marido Não tem bem de seste Você tinha cinco O que você tem agora Não é seu Então é interessante Você está vendo Como é que você conversa Prudentemente com alguém Expõe Lógico que Nós iluminados Na palavra Nós expomos algumas coisas E essa pessoa Não se ofende A prudência Ela nunca ofende Ela sempre Ela causa um impacto Ela causa transformação Mas ela não ofende Ela sempre Ela vai ser uma palavra Verdadeira Mas é uma palavra Que vai gerar Algo bom na pessoa Não irritação Porque tem pessoas Que conseguem irritar O outro muito facilmente Parece que tem o dom Da irritação Tem pessoas que Ninguém quer ficar perto dele Porque a pessoa Não é prudente A pessoa fala asneira A pessoa não consegue Dominar a sua língua E o Tiago vai falar isso Muito nisso Que pode incendiar Todo o ambiente Então a gente precisa entender Que nós precisamos Nesses dias tão difíceis Que nós estamos vivendo Agir com prudência Deixa eu só fazer uma colocação Disse aí Olha para você ver a prudência O mesmo Jesus Que comia com pecadores É o Jesus que escondia De algumas situações também Ele não omitia Mas ele fugia De algumas situações Aí entra a sagacidade A prudência Entra exatamente isso aí Que você consegue discernir Entre o bem e o mal Eu não estou falando De um dor de discernimento De espírito Mas a capacidade De julgar isso aí É prudência Olha João 12 Versículo 20 e 21 Está escrito assim Ora Havia alguns gregos Entre os que tinham subido A adorar no dia da festa Estes pôs dirigir O São Felipe Que era de Bethsaida da Galiléia E rogaram-lhe Dizendo Senhor Queríamos ver a Jesus Olha Um poço de sabedoria Querendo ver a Jesus Qual que é a intenção Desses gregos Ao ver a Jesus Será que era ir adorar? Porque se fosse para adorar O texto ia ser bem claro Ainda mais João Não Eles vieram aqui Para adorar a Jesus Não Eles queriam conhecer De onde estava vindo A fonte daquele conhecimento Da sabedoria de Jesus E Jesus pegou e falou Senhor pá Olha o que Jesus falou E Jesus lhes respondeu Dizendo É chegada a hora Que o filho do homem Há de ser glorificado Isso foi a resposta aos gregos Jesus deu o discurso Entrou no meio da multidão E o avasou Ele não quis nem conversa Com os gregos Porque aquilo ali Era uma mera especulação Será que hoje Nós não estamos precisando Sair desse rol de fama também? Sair um pouco da mídia? Será que isso também Não é um fator de prudência? É provérbio 9,10 Vai chamar a prudência De ciência do santo Está aqui Está aqui Eu deixei separado É interessante né É interessante a iluminação Que a gente tem do assunto É mesmo Está aberto aqui Para não dizer que eu estou Muito legal Vou começar do versículo 1 A sabedoria edificou a sua casa Já lavou os seus sete Já levou Já lavou os seus sete pilares Já matou os seus animais Misturou o seu vinho E já preparou a sua mesa Já enviou as suas criadas Ela chama dos lugares Mais altos da cidade Quem quer que seja simples Que se volte para cá Quando aquele que carece De entendimento Ela lhe diz Vem Come do meu pão E bebe do meu vinho Que eu tenho misturado Abandona os tolos e vive E ide pelo caminho Do entendimento Isso é maravilhoso Aí no 10 diz assim O temor do senhor É o princípio da sabedoria E o conhecimento do santo É o entendimento Ou é a prudência É muito gostoso Quando a gente Vê dessa forma aqui Com certeza É um ponto Bem importante Que eu estive lendo E estudando sobre o assunto É que por exemplo Você pode estar falando A verdade Da forma errada E está errado Por estar falando a verdade Por falta de prudência Por mais confuso Que se pareça Mas eu posso estar Defendendo uma verdade Da forma errada E por isso Perder todo o meu direito Então a prudência Se mostra até na forma Como que eu apresento A verdade Como eu apresento O meu lado E aí a gente falou Já sobre o tempo oportuno Sobre pensar Sobre o controle Das emoções Então tudo isso aí Vai se ligando Outro ponto interessante Que eu recordei aqui agora E pesquisei rapidinho É em Atos Apóstolos Capítulo 5 Versículo número 34 Aí é o 38 Aproximadamente Quando Pedro e alguns apóstolos Vão até o Sinédrio E aí eles prendem E tem E dá um alvoroço Entre os judeus E aí Gamaliel se levanta E fala assim Gente Vamos pensar com Com sabedoria Ora Se eles são homens de Deus Vai permanecer Porque outros vieram também Dizendo ser o Cristo Dizendo ser um profeta E passaram Agora Se eles não forem de Deus Vai acabar Mas se eles forem de Deus Nós vamos ficar lutando Contra Deus Olha que pensamento prudente Pera aí Vamos ver o que vai acontecer Se for de Deus Prospera Se não for de Deus Acaba fracassando Então isso aí É um pensamento prudente Ponderado Infelizmente Nosso tempo Se esgotou Queríamos ter mais tempo Para falar sobre Essa virtude Tão essencial Mas Não vão faltar oportunidades Teremos outras O pastor encerra Para nós É isso aí professor Muito obrigado pelo convite Tiago Presbítero de volta E nós queremos agradecer A todos vocês O tanto que vocês Contribuem com a gente Faça seus comentários Deixe aí os comentários Se tiver alguma dúvida Também E nós estamos à disposição Deus abençoe a todos vocês Deus abençoe a todos vocês E nós estamos à disposição Se tivéssima